Clama Clama, clama-me Clama-me em responder-te, ei São palavras ditas carimbadas pelo nosso Rei Quando alguém gritando chama pela gente Pode até que a gente atende um amigo ou parente Mas Jesus, Rei Jesus É a porta e não suporta, deixa sem resposta Todo aquele que por Ele chama e bate Ele mostra o Seu amor É meu Rei, sempre Ele é Senhor Clama, chama, clama por Ele Bate que a porta abrirá Todos os seus anseios Sonhos tão difíceis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Bate que a porta abrirá Todos os seus anseios Sonhos tão difíceis Ele há de realizar Jesus Meu Jesus Te pergunta o que queres que eu te faça Se abra logo, conta tudo para Ele Pois só quer te ajudar É, pode até Pensar que é tão pequena a sua fé Quem assina a tua prova Quem assina a tua prova e aprova É Jesus de Nazaré É teu Deus e sempre vai estar de pé Clama, chama, clama por Ele Bate que a porta abrirá Todos os seus anseios Todos os seus anseios Sonhos tão difíceis Todos os seus anseios 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 Sonhos tão difíceis Todos os seus anseios Sonhos tão difíceis Ele há de realizar Todos os seus anseios Sonhos tão difíceis Sonhos tão difíceis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Parte que a porta abrirá Todos os seus anseios, sonhos impossíveis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Parte que a porta abrirá Todos os seus anseios, sonhos impossíveis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Parte que a porta abrirá Todos os seus anseios, sonhos tão difíceis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Parte que a porta abrirá Todos os seus anseios, sonhos impossíveis Ele há de realizar Clama, chama, clama por Ele Parte que a porta abrirá Clama, chama, clama por Ele Clama, chama, clama por Ele Clama, chama, clama por Ele